Sua Excelência, Embaixador Mauro Vieira, Ministro das Relações Exteriores do Brasil. Sua Excelência, Embaixador Sérgio Eduardo Moreira Lima, Presidente da Fundação Alexandre de Guzmão. Sua Excelência, Professor Marco Aurelio Garcia, Assessor Especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais. Senhores embaixadores e senhoras embaixadoras, corpo diplomático, representantes das agências, fundos e programas da ONU no Brasil, senhores e senhoras. Boa tarde a todas e todos. Até ontem eu estava trabalhando na Venezuela e com muita satisfação que começo o meu trabalho no Brasil com um evento tão importante como este no Ministério das Relações Exteriores, a Casa da Diplomacia Brasileira. Agradeço acima a este Ministério por esta oportunidade e sobretudo pela iniciativa de celebrar os 70 anos da ONU recebendo a exposição fotográfica preparada pelo Sistema ONU no Brasil. Agradeço também a presença dos colegas do Sistema ONU no Brasil, que traduzem em realidade a missão da organização no país, bem como de todos os amigos da ONU, embaixadoras e embaixadores, autoridades brasileiras, senhoras e senhores que cotidianamente nos ajudam a difundir os princípios e valores das Nações Unidas. Os 70 anos da ONU representam uma oportunidade especial de recordar as conquistas que a organização ajudou a construir em todo o mundo e também no Brasil, nestas décadas de história, em seu mandato de promover a paz e a segurança, o desenvolvimento sustentável e os direitos humanos. Momentos singulares desta história estão retratados nas fotografias que fazem parte da exposição que se inaugura hoje. O Brasil tem uma relação muito especial com as Nações Unidas, por ter sido um dos países fundadores da organização, e segue sendo um dos atores fundamentais da organização, com seu papel fundamental na recente aprovação da Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje em dia, a ONU está representada no Brasil por mais de 20 escritórios de agências, fundos e programas, ao mesmo tempo em que brasileiros estão representados em todos os níveis da organização, desde as missões de paz até os postos mais altos da organização, todos com igual importância. O livro que hoje lança a Fundação Alexandre de Guzmão, ilustra a presença do Brasil nas Nações Unidas, ao mesmo tempo em que a exposição que o Itamaraty hoje recebe muito gentilmente, ilustra, entre outros momentos históricos, a presença da ONU no Brasil. Todos os dias, a ONU faz diferença, de forma positiva, na vida de milhares de pessoas em todo o mundo, seja pela vacinação de meninos e meninas, pela distribuição de comida e ajuda humanitária, acolhida de refugiados, missões de paz, proteção ao meio ambiente, promoção de equidade de gênero e os direitos humanos fundamentais. Os desafios da ONU transcendem fronteiras e muitas vezes demandam soluções complexas, que passam pela negociação e o compromisso dos Estados-membros. O tema da celebração deste ano muito especial é Estronum Juen Wetter World, ou seja, a ONU forte, um mundo melhor, encampando a importância do multilateralismo e o papel essencial da ONU na construção de um mundo mais equânime, sem deixar ninguém para trás. Como disse o secretário-geral da ONU, muito recentemente, em sua fala na Assembleia Geral em celebração aos 70 anos da organização, necessitamos voltar nossos esforços para o pedido da Carta de São Francisco e escutar as vozes de nós, os povos. Essa é uma oportunidade única de superar as duras realidades do presente e aproveitar as notáveis oportunidades de nossa era, especialmente agora que adotamos mundialmente a Agenda 2030 e seus objetivos de desenvolvimento sustentável, um desafio que temos a certeza de que vamos alcançar. Por fim, agradeço ao Ministério das Relações Exteriores pela oportunidade de começar aqui no Itamaraty e exibir esta significativa exposição fotográfica, assim como a gentil iniciativa de iluminar em azul esse simbólico palácio, recordando a iniciativa mundial Lightning Blue, que iluminou de azul diversos monumentos internacionais no sábado passado, reforçando o compromisso das nações com a ONU e a responsabilidade da ONU com o desenvolvimento humano e sustentável dos povos que fazem parte da nossa organização. Desejo que aproveitem a exposição. Obrigado.